Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, rouquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê Ferrar e fazer o barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, rouquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá subindo